Olha, um veado campeiro raríssimo, parcialmente albino, foi visto nas florestas da empresa Eldorado Brasil em Inocência, distante de 140 quilômetros de Três Lagoas. Um animal com beleza singular, caracterizado pelo distúrbio genético conhecido como piebaldismo, proporcionou um registro raro em um ambiente pouco convencional para sua espécie, historicamente distribuída por toda a região central da América do Sul, podendo ser encontrado em diversos biomas, incluindo caatinga, cerrado, pantanal e campos sulinos. Adaptado a ambientes de vegetação aberta, ele não é comumente associado às florestas. O veado campeiro é uma espécie que pesa em média 30 quilos, foi fotografado por funcionários da empresa Eldorado, em áreas de plantação de eucalipto. O primeiro avistamento foi em janeiro de 2020, na fazenda Santa Helena. O segundo e último registro foi em novembro de 2023, na fazenda vizinha em São Mateus. Logo após esse período, foram documentados 15 avistamentos, sendo a maioria na fazenda Santa Helena, locais que também são áreas de conservação, reserva legal e preservação permanente. Legenda Adriana Zanotto